Imagens, por favor, da farmácia da Saúl Elquinde. Agora eu tenho a Daniela Calçavara pra me falar de mais esse roubo. Não é a primeira vez que esse ladrão ataca, ou que ladrões atacam essa farmácia, Dani? Nesse caso, ele... rapidinho, né? Essa câmera não tá acelerada, não. É ele mesmo, rapidinho, praticando o crime. E os donos lá não aguentam mais, né, Dani? Boa tarde. Exatamente isso, né, Juliano? Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Quem tem comércio já não aguenta mais essas investidas dos ladrões. Porque, ainda que seja, às vezes, um prejuízo que não é, assim, lá muito grande, mas sempre é uma dor de cabeça. Fica aquela sensação de que, poxa vida, estou à mercê, realmente, de quem quiser chegar e levar o que eu luto tanto pra conseguir construir. Nesse caso, o ladrão, apressadinho aí, ele anda correndo mesmo pelos corredores ali dessa farmácia que fica na Avenida Saul Elquinde, na Zona Norte, aqui de Londrina. A informação, Gil, é que ele teria conseguido entrar ali, abrir uma porta de vidro. E aí ele procura. Claro, ele quer dinheiro, não conseguiu ali achar muita coisa, acabou levando algumas cartelas de vale-sorte que estavam no local. Teria levado também alguns medicamentos e desodorantes. Então, assim, às vezes o prejuízo não é tão grande, mas fica sempre essa sensação, né, de insegurança e, principalmente, de impunidade pra quem comete esse tipo de crime. Então, Juliano, com a divulgação das imagens de câmeras de segurança, a gente sempre reforça isso, né, que as pessoas que conhecerem, de alguma forma, reconhecerem qualquer característica dos ladrões, no caso, esse ladrão, né, que aparece aí nas imagens, pode entrar em contato com a polícia, pode fazer a sua denúncia, não precisa se identificar, mas sempre pode ajudar a, pelo menos, parar essa ação, tirar, nem que seja por um período curto, que a gente sabe que eles voltam pra rua e voltam a praticar os crimes, mas, pelo menos, tirar de circulação esse ladrão aí, né, Gil? Com toda certeza, a edição tá me dizendo aqui que ele foi rápido, mas que a imagem tá acelerada assim, né? É, porque olhando assim dá pra perceber agora, né, que eu falei assim, não, ele foi rapidinho, porque realmente ele tava apressado, mas aí a gente apressou mais um pouquinho ali, né, porque senão ficaria aquela coisa assim, oi, tudo bem que você já tá assistindo? Bora, sou geral, a gente tá ouvindo aqui, não, a gente tem que ver, não, tá acelerada assim a câmera ali, tá? Então, mas que ele foi rápido, ele foi, e eu tava ouvindo um áudio hoje do dono aí dessa farmácia, ele tava falando, gente, tô com vontade de fechar as portas, eu não aguento mais a bandidagem vir aqui fazer a limpa, levar todo o meu lucro, meio-dia e 32.